13 de agosto, não apague o Espírito, não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5 verso 19 A voz do Espírito de Deus é suave como uma leve brisa de verão, tão suave que se você não estiver vivendo em completa comunhão e unicidade com Deus, jamais a ouvirá A consciência alerta para a vida moderada que o Espírito traz, chega a nós de maneiras surpreendentemente suaves E se não estiver sensível o bastante para detectar a sua voz, você a apagará e a sua vida espiritual será prejudicada Esse senso de domínio próprio sempre virá como um ciclo tranquilo e suave, 1 Reis 19 verso 12 Tão fraco que ninguém o perceberá exceto um santo de Deus Tome cuidado se ao compartilhar o seu testemunho pessoal precisar olhar continuamente para trás e dizer Certa vez há muitos anos fui salvo Se você colocou a mão no arado e está andando na luz, não olhe mais para trás O passado está incorporado à maravilha atual da comunhão e unidade com Deus Lucas 9 verso 62 e 1 João 1 versos 6 e 7 Se você sair da luz, se tornará um cristão nostálgico e viverá somente de suas memórias E o seu testemunho terá um som metálico e rígido Cuidado ao tentar encobrir sua presente recusa de caminhar na luz Pelas lembranças das suas experiências de quando ainda caminhava na luz 1 João 1 verso 7 Sempre que o Espírito lhe conceder essa consciência alerta Dê um basta e endireite as coisas Ou você continuará apagando e entristecendo o Espírito Sem nem sequer se dar conta disso Suponha que Deus lhe permita passar por uma crise E você quase a suporta, mas não completamente Ele a repetirá, mas desta vez ela perderá alguma intensidade Você terá menos discernimento e sentirá mais humilhação por ter desobedecido Se continuar a entristecer o seu Espírito Chegará a hora em que essa crise não poderá ser repetida Pois você terá apagado totalmente o Espírito Porém, se você superá-la Sua vida se tornará um hino de louvor a Deus Jamais fique preso a algo que continue ferindo a Deus Para você ser liberto disso O Senhor deve ter a permissão de ferir o que quer que seja O Senhor deve ter a permissão de ferir o que quer que seja O Senhor deve ter a permissão de ferir o que quer que seja